Fala pessoal, sou o rei dos carros, vou mostrar aqui para vocês, hoje aqui no caso eu vou estar falando sobre o flush, como queiram falar aí, o pessoal pode falar do jeito que quiser aí, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, eu vou colocar aqui um produto que diz aí que não ataca borrachas e tudo mais, por que eu não aconselho? Você vai gastar um valor para fazer esse procedimento, eu não vou tratar de valores aqui, porque para cada região uma coisa, às vezes eu vou citar um valor, aí alguém vai vir aqui para proteger esse tipo de procedimento aí, de serviço, e vai falar que não, que fica mais barato e tal, então não vou falar de valor. Você pega um motor que ele já tem essa borra interna, sabe o que ele tem? Os seus vedadores de coletor de admissão, já está todos eles com problema, eu já teria que mexer aqui também. Eu tenho um vazamento de óleo pela tampa de válvula, então está tudo sujo aqui. A junta do cárter desse carro também tem vazamento, você entendeu? O cano d'água aqui já tem um vazamento ali atrás, foi trocada a carcaça plástica, mas colocada de uma marca ruim, continua o vazamento. O reservatório de expansão está todo imundo, você entendeu? Por que? O que tem a ver reservatório de expansão? Eu vou explicando para vocês. Esse motor aqui já está em uma certa quilometragem corredentada, tensor, a bomba d'água, ele já está há um certo tempo aí, rodando sem manutenção alguma. Vamos supor, eu vou até falar de valor, falei que eu não ia falar, mas vamos chutar um valorzinho. Olha o estado da tampa. Você entendeu? Uma, que o produto, ele age ali dentro, não limpa em tudo. Se ele limpar muito ali dentro do motor, aonde tem a pressão de óleo, ele vai limpar coisa de 25%, o restante você tem que fazer procedimento com água quente lá e tal, e usando o descarbonizante. Um descarbonizante que custa em média 15 reais o frasco, se eu usar aí 4 descarbonizantes, numa borra fraca, porque numa borra dessa daqui vai usar mais do que 4 descarbonizantes, com certeza, dá 60 reais. Mas esse produto aí, pelo que eu vi na internet aí, coisa de uns 50 reais, eu acredito que seja mais ou menos isso, eu não tenho tanta certeza, em média fica por aí os valores dependendo da marca. Tem até um flush aí milagroso aí que saiu agora. Então você já está gastando aí de produto uma faixa de 100 reais. Vamos chutar aí uns 120 reais, uma lata a mais descarbonizante e tal. Você vai gastar isso daí pra fazer, aí você vai ter que remover o cárter e a tampa de válvula. Vamos chutar uma média aí, dependendo aí, vamos chutar um valor mais baixo aí, 200 reais para trocar essa junta do cárter depois, fazer essa limpeza e a junta da tampa de válvula. Então está dando em torno aí de 300 e alguma coisinha, mais a mão de obra ali para fazer a limpeza também dentro ali do bloco, mais a limpeza, que é a mão de obra do mecânico ali no caso ali, acrescentado a esses 200 reais aí, mais uns 100 reais, daria 300, com mais uns 100 reais de produto, 400 reais. Chutando baixo, o pessoal deve estar cobrando bem mais para fazer esse procedimento aí. 400 reais você vai fazer o procedimento do flush aí, que não é certeza de 100% de limpeza, porque como que você sabe que os dutos, as galerias de óleo realmente estão todas desobstruídas? Porque tem galeria de óleo que ela é muito fina, bem fininha, passa ali, é uma coisa, uma quantidade de óleo que passa assim em volume, não é tão grande assim. Então esse produto tem que agir ali de forma que limpe mais que uma limpeza química, que eu não acredito. Aí tem, vem um lá e fala que a limpeza química, no banho químico, só limpa o que a gente vê. Pô, balela? Limpeza química desde que o motor foi inventado, que existe a retífica, a limpeza química é o procedimento mais correto para uma limpeza de motor. Então eu estou ficando louco, então não entendo nada de mecânica. Como que a limpeza química não faz a limpeza? Agora, aí, ah, mas aconteceu do cara fazer a limpeza química e fundir o motor porque tinha sujeira dentro do, do, da galeria de lubrificação de virabrequim e tal. Pô, o virabrequim chegou dentro da sua oficina, você tem que fazer novamente, eu faço novamente a limpeza da peça, bato o ar em todos os dutos, coloco água em cada furinho e galeria para ver onde está saindo, se não existe algum tipo restante de sujeira e outras coisas da usinagem, eu sempre reviso todas as peças. Depois eu vou fazer o procedimento de montagem desse motor. motor. Então, isso daí é balela. Ah, eu vou usar o flush para fazer uma limpeza nesse motor aqui agora, que eu vou desmontar ele para retificar. Pô, que bobeira, que burrice. Isso daí você vai desmontar o motor, você já vai mandar para retífica, você vai fazer o banho químico lá. Não precisa empurrar esse tipo de produto no consumidor para fazer o cliente gastar mais. Não tem necessidade. O que acontece? Você gastou ali por volta de R$ 400, R$ 500 para fazer esse procedimento do flush. Só que aí você está deixando geralmente um carro com uma borra dessa, ele tem um retentor de válvula ruim, ele tem já algum vazamento num retentor de bomba de óleo, num retentor de comando de válvula, ele já tem um vazamento de água. Então, se você retirar esse motor para fazer um check-up dele, desmonta todo ele, faz a limpeza do banho químico, monta novamente esse motor, você gastar, vamos supor, uma faixa de R$ 1.500, R$ 1.000 a mais. Só que é o mais recomendado, você vai ficar com o motor totalmente limpo, totalmente revisado, sem vazamento de água e sem vazamento de óleo. É o que todo mundo prezava aí e deixava bem claro na internet aí, nos vídeos e tal. Mas agora não é mais, agora o procedimento correto vai ser o flush. Eu duvido que tenha alguma montadora aí que aconselha o flush. Você entendeu? Ou o flush aí, como queiram falar. Você entendeu? Não existe eu usar um produto para fazer uma limpeza, para depois fazer uma desmontagem, para fazer uma retífica. Não, eu vou desmontar, vou mandar para a retífica, isso aqui vai voltar tudo limpo, totalmente descarbonizado, sem borra alguma, vai voltar zero. Eu vou revisar o serviço que foi feito da retífica e vou montar e show de bola. Vou montar esse motor, não vai ter vazamento nem de óleo, nem de água, nada, vazamento algum. Entendeu? Ah, por que que você falou do reservatório de água? Quando você vai fazer uma revisão dessa no motor, você já faz a limpeza do sistema, coloca um reservatório limpo, novo, tudo bonitinho e tal, com um aditivo, tem uma marca aí e tal, que tem um flush aí milagroso aí e tal, o aditivo deles são top de linha. O fluido de freio deles tem a mesma qualidade de fluidos aí importados aí, de grandes marcas aí, mundiais aí. Você entendeu? Tem a mesma qualidade, os caras são bons, são top. Mas agora vim falar que o procedimento, hoje a gente tem um produto que faz o fluido, pode até ser, você algum dia vai usar aí, rei dos carros? Posso até usar, não estou falando que um dia eu não vou usar. Num verniz, um começo de borra, um início de borra, eu aconselho, eu uso um início, um vernizinho ali e tal, eu vou usar o produto aí, o flush milagroso aí e vou fazer o procedimento de limpeza aí, vou acabar de dar um acabamentinho com água quente e tal, com descarbonizante, aí beleza, eu aconselho. Eu acho legal. Agora, numa borra dessa daqui, balela, é fácil mandar o cliente fazer. Faz, porque quem tem aí, quem aconselha o uso do flush, não faz nos seus carros. Faz quando já o motor que está tudo baleado lá, bagaçado, ah, vou fazer nesse que está, faz mesmo, o motor já está tudo ferrado. Entendeu? Agora eu quero ver fazendo um motor que, de um carro aí, que você pode, vamos supor, um motor que fica em torno de 10 mil reais aí, para ser feito aí. Você vai fazer um procedimento flush ali, correndo o risco de entupir uma bomba de óleo e lascar tudo com esse motor? Eu acredito que você não vai fazer, né? Então, pessoal, eu vi um vídeo aí do pessoal no Nordeste aí, com o flush falando e tal, que era feito lá em Campinas e tal, com um mecânico da área que inventou e tal. Pô, que vídeo mal feito, cara, mal feito no que eu falo o seguinte, não é superprodução nem nada, é mostrar, mostrou uma tampa lá, aqui, eu vou falar a verdade para você, aquela tampa foi feita em limpeza química para chegar naquele ponto, o motor com a, parecia que lambuzaram ele de óleo para fazer um vídeo lá com uma borra, um negócio estranho, aquilo lá não é uma carbonização, não é uma borra ali encrostada ali no motor, aquilo ali é, são coisas que nego plantam ali no vídeo ali para falar que borra é isso aqui, você entendeu? Tentando enganar aí o pessoal, não é por aí, leva para o seu mecânico, meu carro tem borra, deixa ele desmontar todo esse motor, combina a mão de obra com ele, as partes de água do carro ali, que tem um contato com água, carcaças plásticas e tudo mais, os vedadores ali, os oringues que usa, compra tudo novinho para pôr de novo, já faz uma revisão, já coloca uma bomba d'água nova, não é tão caro, na maioria dos carros aí populares, faz já uma troca de corredentado, você vai usar a mão de obra do seu mecânico e vai ter um melhor resultado, porque na verdade você está gastando aí 30% de um valor de uma revisão inteira no motor e você só está tirando a borra, se você analisar, se você for, paga aí 400 reais para tirar a borra e fazer mais a revisão de corredentado, mais os vazamentos de água, chega nos 1500 fazendo procedimento de flush, desmontando ele e revisando ele todo o foro montando de volta, fica em 1500 também, está entendendo? Você vai gastar quase a mesma coisa e não vai ter o mesmo resultado, o resultado melhor é a limpeza química e montagem novamente do motor, como deveria ser feito. Eu estou vendo os vídeos do YouTube caminhando por um lugar que eu acho perigoso, antigamente todo mundo falava o que queria, ficava uma coisa um pouco mais solta, eu estou vendo algum, eu acho que eu gostava mais dos vídeos de antigamente, quando era uma coisa, sei lá, mais espontânea e tal. Eu não aconselho o flush aí, no caso de borra, nesse estado aqui, no estado de verniz, aí eu acho válido, acho legal, a marca poderia mudar o conceito, colocar pessoal para um início de borra e tal, faça o flush e tal, beleza, as oficinas abraçam a ideia, eu acredito que seria assim, agora falar que ela vai remover qualquer tipo de borra, na verdade ela não remove tanto assim, se depois você não usar o descarbonizante para acabar de dar um acabamento ali, na verdade é igual ele falou que na limpeza química, só limpa o que vê e ao contrário, no flush só limpa o que você vê, porque as galerias de óleo, quem tem certeza que foi limpo? Entendeu pessoal? Forte abraço para vocês aí, um pouco do esclarecimento aí sobre o flush, faça o flush só no caso de verniz, no caso que tem borra, peça para fazer uma desmontagem, na tentativa de economizar dinheiro com o flush, você vai gastar mais, e é muito fácil eu mandar você fazer flush no seu carro, você vai viajar aí 5 mil quilômetros, 2, 3 mil aí, no final de ano vai para a praia e tal com a sua família, é muito fácil eu mandar fazer no seu carro, se o meu está muito bom, entendeu? O meu eu desmontei e refiz tudo que tinha que ser feito e vou com ele zerado, eu vou e mando você fazer flush no seu carro, você faz o flush e tal, acho que está tudo legal, dá um vazamento de óleo aí num retentor que já se encontra ali ressecado e tudo mais, que até essa borra, que essa encostação deixa tudo as peças de borracha, tudo meio que ressecadas e tudo mais por dentro, no caso os retentores de válvula e retentores de bomba de óleo, vira brequim, comando de válvula e entre outros, então aí você vai com aquele carro achando, ai meu carro está zero, dá um problemão, é muito fácil eu mandar fazer no seu, se no meu está tudo ok, se no meu eu realmente fiz do jeito correto. Pessoal aqui ó, vocês podem ver, eu retirei o cabeçote aqui para fazer a, para desmontar todo o motor, para agora continuar, eu gosto de desmontar tudo direto no carro e aqui eu já removi o cabeçote, a junta aqui já não se encontrava grande coisa e tal, podendo aí mesmo o carro estando refrigerando legal aí, a parte de radiador, tudo resfriando, o líquido de arrefecimento, funcionando tudo na hora certa bonitinho, a válvula termostática e tal, só que uma junta de cabeçote, já com uma certa deterioração, ali já com algum tipo de corrosão, pode dar aí um problema eventual numa viagem, um superaquecimento e tudo mais, até vindo a fundir aí o motor. Já é uma das coisas que a gente vai evitar aqui no caso, quando faz a desmontagem, vai ser colocada uma junta nova, uma planina no cabeçote, ou até mesmo só um lixamento ali do cabeçote, se não havia nenhum tipo de empenamento, então a gente já está aqui adiantando um problema, entendeu? É como se fosse uma doença aí, vamos supor que você tenha aí às vezes uma, uma comparação até boba aí no caso, vamos supor que você tenha ali um trinco numa parede ali, você vai lá e faça um remendo. Às vezes esse remendo fica a metade do preço de você derrubar essa parede e levantar ela novamente. Você faz esse trinco, mas você não sabe como que está esse alicerce, se esse alicerce também tem um problema ali que veio trincar essa parede. Você está entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Que eu vou mostrar agora o cabeçote aqui. Olha aqui, ó, ponto de corrosão aqui no cabeçote. Ó, aí está a carbonização dentro do cilindro. Aqui, removendo, fazendo a limpeza aí, todo o procedimento que tem que ser feito aí, em vez de fazer esse flush aí dentro do motor, eu já vou estar tirando aqui, evitando a carbonização, carbonização, tirando essa carbonização de dentro dos cilindros. Aí você vai, ela está 10 latas lá e não resolve nada, só fica gastando dinheiro com certos produtos aí, que dizem aí que faz limpeza de bico e faz descarbonização interna da câmara de explosão ali, que na verdade você só vai estar gastando, que esse produto não vai ter um resultado evidente nenhum. Ninguém vai perceber ali um resultado do uso desse tipo de produtos, entendeu? De aditivos aí adicionado ao combustível. Olha aqui o tanto de corrosão. Então, se você vai fazer uma remoção desse cabeçote para fazer uma limpeza química, você aí já está encontrando alguns problemas aí, algumas doenças aí do motor aí, está entendendo? Você já vai estar tirando esses problemas que numa viagem aí poderia te causar um grande problema. Entendeu, pessoal? E por isso que eu não recomendo o flush, aí para tirar a borra, porque se a borra já está num estado bem avançado, então todo o restante aí do motor já tem problemas, você está entendendo? Já se encontra ali com vários problemas que você vai ter que fazer aí uma retirada, uma intervenção ali no caso, uma remoção desse motor para um verdadeiro serviço, um serviço aí de qualidade. Quem procura qualidade e quer andar com o carro 100%, que gosta do seu carro, quer manter ele num bom funcionamento aí para você viajar com sua família e tudo mais. Sem dor de cabeça, vai fazer esse tipo de serviço aqui. A remoção do motor, das peças, banho químico e remontar. Tudo que tiver de defeito vai ser reparado, selo d'água e tudo mais. Colocado um aditivo aí das grandes marcas aí, dessas marcas novas que chegaram para o mercado aqui, que estão aí agora e tal, investindo aí forte aí. Tem produtos de qualidade, porém, está tentando aí passar um produto que não vai surtir um efeito aí próximo desse procedimento aqui, que seria a desmontagem, o banho químico, a remontagem. Aqui, no caso, o banho químico aí, desmontar isso daqui, desde quando foi inventado o motor aí que começou esse combustível ruim demais, essa demora nas trocas aí, que o pessoal demora para trocar e causa esse tipo de borra. Desde que surgiu isso daí, o melhor procedimento a ser tomado ali, numa borra, nesse caso, é a desmontagem, o banho químico. Não tem outro procedimento. Quando é um verniz, aí tudo bem, pode colocar o flush lá e tal. Eu não vou, até o momento, não peguei para fazer nenhum tipo de flush aí, em caso de verniz, que o verniz não assusta tanto o pessoal como a borra. O verniz ali, no caso, é o comecinho da borra, então ele não assusta tanto. O brasileiro, geralmente, ele deixa para arrumar quando já está em estado crítico. Valeu? Falando sobre o, no caso, fazer o procedimento de flush. Eu vou fazer um procedimento de flush no meu carro, tal, beleza, lá, para mim ficou barato, compensou mais, eu fiz o procedimento lá, limpou tal a borra. Beleza, resolveu, consegui tirar a borra. Você conseguiu tirar a borra, só que um estado do motor igual que eu estou mostrando aqui para vocês, olha o estado dessa junta de cabeçote. Isso daqui, na hora, quando a gente vai remover ela ali, quando ela está presa, ou no bloco no cabeçote, às vezes ela está tão presa que acaba se rasgando ali, por ser de papelão hidráulico e tal, com a lâmina e, acho que, acredito que seja alumínio, essa liga aí. E, olha lá, só está o anel ali que faz a vedação do cilindro mesmo, o resto já foi todo corroído ali, né. O carro rodando sem aditivo, teve uma certa corrosão no cabeçote. Então, o que tem a ver aí, rei dos carros, a questão do cabeçote, uma junta de cabeçote com o serviço de flush e tal, o que tem a ver, eu vou remover a borra. O que tem a ver é que é o seguinte, na maioria das vezes, quando um motor se encontra nesse estado de borra, olha os parafusos do cabeçote, você vai mandar um produto ali, vai até fazer a limpeza legal. Só que, o carro que usa uma junta de cabeçote metálica, tem uma resistência maior aí a corrosão. Só que você pode ter cabeçote corroído também, do mesmo jeito, você pode ter pontos de vazamento de água, pontos de vazamento de óleo. Então, no procedimento de flush, você não vai estar resolvendo esse tipo de problema. Quando você faz a remoção do motor e vai passar ali, conferindo as medidas desse motor, essa medida tão legal, você vai fazer a limpeza e a remontagem. Conjuntas e vedadores e retentores, todos novos, então você vai estar ali evitando todo um defeito, entendeu? Se você for lá e fazer só um procedimento de tirar a borra, mas lá ficou cabeçote corroído, ficou junta com problemas futuros aí que ela vai apresentar, retentores com vazamento e tudo mais. Aí você fala, ah, mas o meu carro é novo, 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, já tem borra e eu não tenho pontos de vazamento e tal. Eu acredito que, se for ali, igual já venho falando aí no vídeo, no caso de verniz, eu acho interessante, você pode usar esse produto, fazer todo aquele procedimento e tal, acho válido, mas em ponto de verniz, ponto realmente de borra, aquela encrostação aqui, é difícil até falar o nome disso aqui, dá um nome a essa borra aí, impregnada aí dentro do motor aí, fica difícil você acreditar que esse motor não tenha nenhum tipo de vazamento. desde água, óleo, eu acredito que o motor, quando ele está em um ponto de borra assim, ele já tem vários outros probleminhas que tem que ser sanados, entendeu pessoal? E eu vou também, eu estou falando da causa, agora eu vou falar o que causa essa borra. O que causa a borra é o seguinte, um combustível de baixa qualidade, ele cai ali no cilindro, ele não é queimado, ele desce pelos anéis ali, contamina esse óleo lubrificante. Esse óleo lubrificante, ele foi projetado, vamos falar de um óleo de 5 mil quilômetros. Um óleo de 5 mil quilômetros, ele foi projetado para rodar 5 mil quilômetros. Quando esse combustível é adulterado, ele vai fazer o quê? É como se ele tirasse a vida desse óleo, ele vai deixar esse óleo degradado, o óleo vai ficar um óleo contaminado, então ele vai diminuir a vida desse óleo. Então o óleo de 5 mil, você tem que trocar aí na metade. Quer rodar um pouquinho mais, aí entre 2 mil e 2.500 quilômetros a 3 mil quilômetros, você tem que ir lá fazer a troca. Ah, mas o óleo é caro, está louco, é para 5 mil, vou rodar 3 mil? O óleo é caro, o óleo não é tão barato, na verdade, mas ele não é caro, próximo, de ter que remover um motor para fazer a limpeza, você está entendendo? O óleo é até mais barato do que esse procedimento de flush, entendeu? Um óleo de 10 mil quilômetros, roda aí a faixa de 6 mil quilômetros, mais ou menos, você vai ter que fazer a troca. Por quê? Você vai ter que rodar aí praticamente a metade, aí 60% da vida do óleo. Porque o combustível é adulterado, ele vai contaminar esse óleo, vai diminuir a vida útil desse óleo. Entendeu? Sempre na troca de óleo eu trocar filtro. Eu não sei quem que inventou que o filtro é para duas trocas. De quando eu comecei a trabalhar, os cursos que eu fiz, que eu estudei, nunca me passaram isso, já fiz curso de algumas montadoras, de trocar com duas trocas, isso aí, eu acredito que isso aí vem desde muito antigamente e tal, o pessoal trocava imposto de gasolina e foi criando essa cultura que o filtro de óleo é para duas trocas. E não, filtro de óleo, tem filtros de óleo aí, vamos pôr meio litro de óleo dentro do filtro. Você faz uma troca com um carro que usa 3 litros e meio, então tem 3 litros de óleo limpo e 3 litros de óleo contaminado, que vai contaminar esses outros 3 litros. Então não tem lógica de usar o filtro de óleo para duas trocas. Trocou o óleo, troca o filtro. Aí você vai resolver, vai evitar esse problema de borra. O que que acontece? O pessoal está fazendo alguns vídeos e tal, falando da borra e tal. Você não tem que usar flush nunca. Você tem que trocar o óleo na hora certa, tudo bonitinho. Deu o começo de verniz, pode fazer o flush, acho legal, vai fazer a limpeza. O produto realmente é forte, ele consegue fazer a limpeza. Não sei se ele vai provocar vazamento em peças, em vedadores de borracha. Em retentores de borracha e tudo mais. Não sei, isso aí eu não posso afirmar. Já é uma borra, já chegou o estado de borra mesmo. Não adianta fazer flush, tira esse motor fora, você vai economizar dinheiro no final das contas. Entendeu? E é isso aí que eu tenho para passar para vocês. Troca o óleo e o filtro na metade da quilometragem indicada para cada óleo. Um óleo de 5 mil, troca aí na faixa de 3 mil quilômetros. Um óleo de 10 mil, na faixa aí de uns 6 mil quilômetros, 7 mil quilômetros no máximo. Isso já faz a troca do óleo e do filtro que você vai evitar problemas aí. Valeu?